Eu vou falar sobre a teocracia ou porque a esquerda venceu. Essa conversa de teocracia, de que nós queremos impor, primeira coisa para destruir isso, onde cristãos são maiorias não impõem as pessoas, é onde existe maior liberdade. Acabou o papo. Estados Unidos, a maior democracia do mundo, o maior país evangélico do planeta. O maior país protestante do planeta não oprime ninguém, é a maior democracia do mundo. E vamos embora para aí afora. As maiores democracias do mundo são os estados cuja base, a matriz, veio do protestantismo. Então, balela, conversa fiada. O que eles não querem é perder poder e estão perdendo. É isso que eles não querem. Eles não querem perder o poder, eles querem o poder. E está aí, ganhar a eleição, olha o desastre que está aí, olha a economia do país. Por que o déficit aumentou? 35 mil novos cargos. 60% de aumento de ministérios. Bolsonaro terminou com um superávit de 54 bi. Logo no primeiro ano já deixaram mais de 150 bilhões de déficit. E vai por aí afora. É um assunto gigante. Então, você tem que se posicionar. Qual é a questão? Grande parte dos pastores... Grande parte. Tem exceções. Ok? Não vim aqui com essa... Eu sou o único. Não tenho essa idiotice, nem essa soberba. Mas grande parte dos pastores e dos líderes, principalmente pastores que lideram, eles não querem entrar em algo que eles ficam vulneráveis. Eles só querem entrar em algo que eles têm certeza que vão ganhar. E o que que deixa eles vulneráveis? Não, por exemplo, ser questionado. Ah. Então, eles não querem ser questionados. E eu não estou nem aí para ser questionado. Eu não estou nem aí para isso. E o que que aconteceu no mundo e acontece no Brasil? Antigamente, jornal se vendia pelo número de tiragem. Sim. 500 mil, 200 mil, 1 milhão por dia. Hoje, é acesso às partes do jornal. Acesso. O que vende o jornal? Quem é? Clique, você está falando? É o acesso. Quantos acessos tem? Então, é isso que vai vender. É. E o que que eles descobriram? Os evangélicos são um poderoso segmento de mais de 60 milhões de pessoas. Então, tem que ter alguém que represente isso para dar notícia. Para ter clique. Claro. E o que que acontece? Como a maioria dos pastores não gostam de falar, eu vou te dar aqui, em Cristo e Goi Verdade não minto. Toda semana. Pastor, eu tenho uma aqui não. Toda semana. Eu estou dizendo toda. Tem jornalistas ligando para mim. Para? Para perguntar coisas. Qualquer coisa. Por quê? Por quê? Para poder dar a notícia. Para chamar clique. Para chamar clique. Então, toda a semana. E tem, de vez em quando, eu tenho uma lista aqui, eu devo ter uns 50 jornalistas que estão na minha lista. Tem uns que dizem assim, pastor, tem alguma informação para dar? Quer dizer, eu sou o provocador da notícia. É o maior barato. O que o Silas Malafaia pensa sobre isso? É, mas não é porque sou eu. Aqui é que está. Cássio saiu do Corinthians. Silas, fala alguma coisa. Mas não sou eu. Eu não tenho essa... É o que você representa. É isso aí. Por quê? A maioria se cala. Aí, sobra para o pastor Silas Malafaia. E por que também se calam? Desculpe, porque não estão preparados para as demandas. Eles usam só evangeliquês. Então, mas você apanha pra caramba. Mas eu estou aí pra apanhar. Então. E o que eu bato? E o que eu bato, irmão? Está acostumado já. Você já parou pra pensar que uma reunião ministerial de Lula, a primeira reunião ministerial de Lula, ele me cita. É? É. Você não viu isso? Só em toda a imprensa. Não. O que ele falou? Eu. Eu. Nós não cremos no Deus do Malafaia. Ele falou isso? Eu falo isso em toda a imprensa, cara. E você acha isso? Isso é uma folha. Isso é em tudo que é lugar. Na Veja, no Metrópolis, no Globo. É. O nosso Deus não é o Deus do Malafaia. Até os petistas. Eu tenho deputados lá no Convés. Cara, como é que Lula... Os petistas falando pra mim, eu deputado lá. Cara, como é que o Lula dá uma hora? Ele pegou o pastor e botou lá em cima. Mostrou que eu tenho algum valor. Então. Mas qual que é o Deus que ele diz que é o Deus? Dizendo que o meu Deus não é o Deus dele. Né? E qual é o Deus dele? Ah, o Deus dele eu já sei qual é. Mas deixa ele... Deixa ele pensar de fato. Eu disse aí, eu gravei uma coisa assim. Lula, se teve uma coisa certa que você falou, foi essa. O meu Deus não é o teu Deus. Aí vem, eu largo o aço em cima do que ele defende. Né? Entendi. O teu Deus é o Deus da mentira. O meu é o Deus da verdade. O teu Deus é o diabo, cujo o produtor da mentira é o diabo. Aí eu venho escolhendo e mostro as mentiras dele. Cara, ele falou isso logo no começo? Falou isso em reunião ministerial. Esse ano, meu brother. Ele falou isso em reunião ministerial esse ano. Em março, eu não tô enganado. Então, você vê. Aí, ontem apareceu. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Tá aí. A reunião do ano, Lula cobra entregas dos ministros e resiste a ato com evangélicos. O nosso Deus não é o mesmo do Malafaia. O que seria esse ato com evangélicos? Não, é que propuseram, porque ele tá perdido. É o segmento que tem mais rejeição. Sim, com certeza. Então, os pensadores da propaganda petista, vamos fazer eventos com pastores e evangélicos. Aí ele tá dando uma palavra aí, tá? Ele resiste a esses atos. Achando que não é importante. Aí me cita. Então, você vê. Por quê? Porque eu não tenho medo de enfrentá-los. Eu não tenho medo da crítica. E outra coisa, com todo respeito, eu tô preparado. O problema, vou repetir aqui, que muitos pastores só têm o evangeliquez. Que é a... Só o evangeliquez, isso é. Ele não sabe vir pra vida pra discutir os assuntos sem a Bíblia. E eu não. Eu discuto com ele sem a Bíblia. Ele ficou maluco. Quer discutir o que é meu brother? Vamos discutir aqui o que é que você quer. Eu não vou usar a Bíblia. Mas eu tenho a fonte, que é a Bíblia. Então, eu sei que o que eu vou discutir lá, a Bíblia me respalda. Mas eu não sou obrigado... Ou melhor, eu não tenho que obrigar as pessoas a crerem na Bíblia. Paulo, quando chegou em Atenas, olha como é que o cara foi estratégico. Ele viu, ele olhou pela cidade e viu que os atenienses eram cheios de crendices. E tinham deuses pra tudo. Aí ele viu um altar. Altar real. Era um deus. O altar é o deus desconhecido. Falou, hum... É aqui que eu vou apanhar eles. Esse, que vocês adorem e não conhecem, é esse que eu vou falar. Então ele usa... Olha a inteligência do cara. Ele usa algo da vida do ateniense pra pregar o deus verdadeiro. Hã? Esse que vocês adorem e não conhecem? Eu conheço. Esse eu conheço, eu vou pregar sobre ele. Então ele usa uma estratégia. Você tem que ser estratégico. Na pregação do evangelho. O que que Paulo diz? Fiz-me de tudo para com todos para ganhar alguns. Fiz-me de fraco para com os fracos. Ah lá. Você tem que ser estratégico. Então, não adianta eu querer ganhar as pessoas. Porque a Bíblia... Porque a Bíblia... O cara diz, eu não creio nisso. Acabou. Acabou o meu discurso. Agora, quando eu vou para o campo ideológico. E eu estou preparado para esse negócio. Aí muda a figura. E lamentavelmente a maioria dos pastores não estão. A maioria dos pastores não tem respostas. Lá fora na ciência é para aborto. Não tem respostas para a prática homossexual lá fora. Não tem. Isso aqui é pecado. A vida é dom de Deus. Ah ok. Isso é para eu que acredito. Para as pessoas lá fora não. Então eu vou para o debate. Então o jornalista me pergunta. É o maior barato. 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 Obrigado.